É isso aí pessoal, mais um banjinho vendido na minha loja virtual para o grande Josué Lopes, lá de Sertãozinho, São Paulo. Josué, muito obrigado pela compra do banjo pela minha loja virtual. Está comprando esse banjo aqui, Emerson Brasa Music. É isso aí, muito obrigado Josué pela sua compra, banjo acústico Emerson Brasa. Só compra lá, pode pagar em até 12 vezes no cartão galera, beleza? Muito obrigado, valeu, valeu!